Os comerciantes na Avenida Coronel Estevam estão assustados com a audácia dos assaltantes. O alvo dessa vez foi essa loja de peças de automóveis. Dois homens armados e um adolescente agiram no assalto. Apenas o rapaz que disse ser adolescente foi preso pelos funcionários da loja no banheiro, depois de um descuido. Ele chorou muito porque a população ameaçou linchá-lo. A ação confusa não permitiu que os assaltantes encontrassem o cofre da loja. Eles chegaram em uma moto, eram três. Dois conseguiam entrar. Um que estava armado, foi para o que estava fingindo estar armado, ficou rendendo o pessoal aqui na parte da oficina. E o outro que estava armado foi para a parte do escritório. Muito nervoso, com arma na cabeça do pessoal do escritório, só queria dinheiro, dinheiro, dinheiro. Conseguiu levar alguns celulares perto desse pessoal que estava presente na hora. E o outro que ficou abordando o pessoal da oficina não estava armado. Foi quando o pessoal percebeu que ele não estava armado e segurou ele, prendeu ele. Os outros dois fugiram? Os outros dois fugiram. Obrigado. 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 Obrigado.